Tô vendendo jumento de quatro patas O meu jumento só puxa cento e oitenta Mas só anda com quarenta quando tá na capitá Ai, ai, quando tá na capitá Ai, ai, quando tá na capitá O meu jumento tem um bom porta-bagaje Pois na garupa leva mais de dez mulher O meu jumento só não leva cabeludo Isso ele pede por tudo, pois não sabe se ele é Ai, ai, se o cabeludo é mulher Ai, ai, se é Maria ou José? O meu jumento não precisa gasolina Não gasta óleo, mas ele come capim O meu jumento, ele só tem um defeito Se é que isso é defeito, o freio dele é no fozinho Ai, ai, o freio dele é no fozinho Ai, ai, o freio dele é no fozinho Só é onde para o bichinho Tô vendendo jumentos de quatro patas Ninguém me empata de fazer a promoção O meu jumento tem farol na dianteira Tem rabicho na traseira Só não tem freio de mão Ai, ai, só não tem freio de mão Ai, ai, só não tem freio de mão O meu jumento é muito inteligente Respeita a placa, não avança o sinal O meu jumento só puxa cento e oitenta Mãe só anda com quarenta Quando tá na capital Ai, ai, quando tá na capital Ai, ai, quando tá na capital Eita bichinho ensinado da peste Eita bichinho ensinado da peste